A Câmara está promovendo um curso gratuito de Libras, a Língua Brasileira de Sinais. 80 vagas foram disponibilizadas e todas preenchidas. O curso acontece por meio do projeto Mulher Empreendedora, de autoria da vereadora Raquel Espada. Hoje, dia 6 de outubro, estamos aqui presente na Câmara Municipal, já iniciando o curso de Língua Brasileira de Sinais, em uma carga horária de 40 horas. Estou falando aqui no nome do presidente Santiago de Lucas Ângelo. E já quero agradecer a presença de todos. Foi aberta as inscrições aqui na ouvidoria da Câmara Municipal. 80 alunos estarão aqui participando deste curso, que será de grande importância. O término deste curso será 9 de dezembro, com a professora Maria Regina Pascoal e Rosane Aparecida Carraro. Hoje é uma noite de muita alegria. Nós sabemos da importância da capacitação desses alunos. E será muito gratificante estar acompanhando este curso. É oferecido pela Câmara Municipal aqui na cidade de Ourinhos. O poder público fazendo, dando a sua participação, a sua parceria e trazendo aí uma renovação com este curso de Libras aqui na Câmara Municipal. Nós estamos aqui neste momento, começando o curso, iniciando o curso de Libras. Momento muito bom, maravilhoso. O pessoal todo animado aí. Queremos agradecer ao Santiago, presidente da Câmara Municipal, também a Raquel, que proporcionou essa interação do pessoal, né? A associação de surdos com o cidadão, a cidadã brasileira, orinhense, né? Fazendo esse curso maravilhoso. Proporcionando essa inclusão social. Isso é muito bom. Nós vamos estar aqui, dois meses, realizando esse curso para que todos tenham uma vida melhor, cada vez mais. Que sejam acessíveis, né? O contato com o surdo. Isso é muito maravilhoso. Então, meu, muito obrigado. Muito obrigada a todos vocês da Câmara Municipal e o pessoal do curso também. Estamos dando abertura ao curso de Libras. Uuuu! E aí E aí